É um grupo de empresários de micro e pequenas empresas do mesmo segmento que vem até o SEBRAE para receber orientações, informações, ferramentas de gestão empresarial que facilitam e ajudam em melhores resultados. São vários segmentos envolvidos no projeto, para cada segmento um grupo específico. Então temos alimentação fora do lar, automotivo, que é o caso desse grupo, que foi o primeiro grupo automotivo do estado, para motos. Temos grupos com odontologia, contadores, enfim, são vários os segmentos. E o ciclo se inicia, o novo ciclo se inicia agora em junho. As inscrições já estão sendo abertas em todo o estado e os interessados devem procurar o escritório mais próximo. O SEBRAE nos ajudou na parte de conseguir olhar para a nossa empresa de uma forma, ter uma visão geral dela. Tanto na parte de estrutura física, pessoal, administrativa, financeira. Então foi muito bom devido a isso. O SEBRAE na minha vida só fez eu crescer. Eu cheguei aqui totalmente cabisbaixo, sabe? Sem perspectiva, sem saber o que ia fazer. Eu cheguei aqui com duas lojas, né? Hoje sou outra pessoa. O SEBRAE deu uma visão diferente para mim. Fiz vários cursos aqui no SEBRAE, graças à Andréa, graças aos amigos nossos aqui. O SEBRAE só acrescentou na minha vida. A gente foi cada aula, cada dia, cada dia uma tarefa diferente. A gente foi colocando em prática e foi vendo os resultados aparecendo. A gente foi vendo que estava valendo a pena a gente fazer esse curso. E a gente foi colocando tudo isso em prática. E na prática as coisas começaram a aparecer. As melhores oportunidades, tanto tratamento com o cliente, como tratamento com quem a gente lida para comprar. Então a gente tinha argumento de compra, a gente tem argumento de venda. E foi melhorando muito essa relação entre cliente e fornecedor. Com o SEBRAE eu consegui enxergar a busca de oportunidades. Eu consegui ter mais visão. Eu consegui ser mais assertivo. E com isso a minha vida foi melhorando, melhorando a cada vez mais. E o faturamento foi crescendo também. A minha qualidade de vida dentro da empresa também. Antigamente eu trabalhava, eu usava a minha pessoa física e a jurídica todas juntas. Hoje eu entendo que tem que separar a parte jurídica e a física também. Que não podemos misturar. Que nós também temos horários também. E isso eu misturava. Eu ficava o tempo todo dentro da empresa. Eu misturava tudo. E com o SEBRAE, com os cursos do SEBRAE que eu fiz, eu consegui me adequar, conseguir trabalhar melhor. E conseguir chegar no ponto onde eu queria. E foi a ajuda do SEBRAE. Não tem segredo, tem SEBRAE! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto